Música Tudo muito rápido, mas bem feito. Até porque tem muita gente esperando por essa comida lá fora. Assim é um dia de trabalho dos mil voluntários na realização da 90ª festa da paróquia Nossa Senhora Queropita. Um dia pimentão cheio, outro dia berinjela, outro dia antepasto, o molho é de segunda até na sexta-feira. Porque nós fazemos, você está vendo a quantidade, as panelas são enormes, né? A festa já faz parte do calendário da cidade de São Paulo e não é para menos. As pessoas que vêm aqui estão literalmente conquistadas pelo estômago. E os tradicionais pratos já tem clientela fiel. Eu acho que eu venho já uns 6, 7 anos seguidos assim, sempre trago mais alguém. Todo ano é mais uma pessoa que vem junto, eu falo da comida, aí no ano seguinte todo mundo vem junto e quando não vem a gente tem que levar alguma coisa para comer fora. Sabe quantas fogaças dessas aí são feitas em uma noite? 15 mil e o espaguete, 12 mil pratos por noite. O segredo de tanto sucesso, as mamas não contam não. O que vocês colocam nessa comida e fica tão gostosa? Amor, carinho e paciência. E muito trabalho. Que é o que mais a gente gosta é trabalhar. Sem trabalho, o resto é segredinho. Por trás do sabor irresistível da comida servida na festa, tem o esforço de muita gente. Além das tradicionais receitas italianas, o trabalho em equipe faz a diferença. É por isso que fica difícil para quem passa aqui experimentar só um prato, já que é um mais gostoso do que o outro. O que você mais gosta de comer aqui? Ah, é a fogaça e o espaguete, né? É fantástico, entendeu? A poleta também é maravilhosa. A berinjá estava excelente, o pimentão estava maravilhoso. E minha noiva que não está aqui agora também comeu o macarrão, o pene estava uma delícia. Um molho insuperável. Também tem doces e outras comidas típicas da Itália. Todo o dinheiro arrecadado é destinado aos projetos sociais da paróquia. Para o Centro Educacional Dom Orione, a creche Mama Queropita, a gente tem a alfabetização de adultos, os moradores de rua que a gente cuida e a gente tem agora um filhinho pequenininho, que é novinho, que é a nossa casa de acolhida para dependentes químicos lá em Campos do Jordão. Então a gente hoje, são mil, mais de mil pessoas que dependem da arrecadação dessa festa, que essa festa aconteça. Legenda Adriana Zanotto